Quanta tristeza E eu sinto nessa hora Porque tenho de ir embora Talvez nem possa voltar Parabiquinhas Eu dedico essa canção Com amor no coração E de sempre vou lembrar Terra querida Que me deu tanta amizade Vou levar muita saudade Os queridos filhos seus Jão abençoado Seu progresso já é glória Ficarás para a história Que contarei aos netos meus Adeus, miguinhas Adeus, miguinhas Passarão muitos janeiros Para sempre vou lembrar Adeus cerezas Adeus frias madrugadas Adeus noites enluaradas Me despeço a chorar E esses versos É uma simples homenagem A essa linda paisagem Quem cantaram os olhos meus Adeus, folim Adeus, mencico e zé do beijo Qualquer dia eu os revejo Adeus, amigos Adeus Adeus, folim Adeus, mencico e zé do beijo Qualquer dia eu os revejo Adeus, amigos Adeus Adeus Adeus, mencico e zé do beijo Música Amém.